Olá, colegas, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar associado ao projeto A Pari Passo. Desta feita, vamos refletir um pouco sobre a gramática e sobre as relações que ela pode estabelecer com o ensino da educação literária. Relativamente à gramática, desde sempre, temos conhecido várias posições, algumas até extremadas. Há quem defenda que a gramática deve ser um domínio autónomo que exige um estudo específico, individualizado, sem relações com outros domínios. Há quem defenda que a gramática deve ser estudada sobretudo em contextos de uso e isto implicaria não só um estudo da gramática ligado a situações de comunicação, mas também ligada aos próprios textos, quer da leitura, quer da educação literária. No projeto A Pari Passo, combinamos três formas de abordar a gramática. Uma primeira que corresponde a um estudo autónomo, que se associa sobretudo a fichas gramaticais, nas quais os conteúdos de gramática são abordados de forma individual, por meio de frases e situações sistematizadas, estáveis, que permitem estudar sobretudo as questões mais regulares associadas aos conteúdos gramaticais. Propomos também um conjunto de fichas gramaticais que permitem aos alunos uma consolidação e uma aplicação dos conhecimentos adquiridos. Mas abrimos também a porta a uma novidade, a uma outra possibilidade. Esta possibilidade tem sido trabalhada também nas provas finais de nono ano, que é exatamente o estudo da gramática associado à compreensão do texto literário. Ora, é exatamente este domínio que hoje trazemos para a reflexão. De que forma o conhecimento gramatical, o estudo gramatical já sistematizado, pode fornecer um auxílio importante e pertinente para o estudo dos textos literários. Propomos uma reflexão a partir do conto Palavra Mágica de Virgílio Ferreira. Ora, vamos ver então as propostas que trazemos. A gramática pode então associar-se à educação literária de forma muito harmoniosa, funcionando como um auxiliar para a compreensão do texto, mas também como um instrumento que abre o caminho ao desencadear de processos cognitivos de compreensão leitora. E, nessa perspectiva, será também uma ponte para que os alunos possam compreender outras dimensões do texto que, à partida, parecem não estar muito visíveis, parecem não ser muito evidentes. Atentemos, então, no conto A Palavra Mágica de Virgílio Ferreira. Propomos um percurso de compreensão deste conto assente em passos de natureza gramatical. Ora, o primeiro momento pode ser associado exatamente às formas que a palavra inócuo vai adquirindo ao longo do texto. Nesse sentido, propomos que o primeiro passo a dar seja uma reflexão em torno do verbete de dicionário e de alguns exemplos. Podemos, assim, propor aos alunos que observem, a partir das propostas do dicionário Weiss, o que se diz sobre o adjetivo inócuo. Classifica-se exatamente a palavra quanto à sua classe como adjetivo e indica-se que o seu primeiro sentido é aquele de que não causa dano material, físico ou orgânico, e um segundo sentido é algo que não causa dano moral, psicológico ou desta natureza. E podemos apresentar aos alunos exemplos em que estas significações sejam ativadas, como as frases que aqui se apresentam. Era um gás inócuo, no sentido que o gás não era prejudicial, ou disse palavras inócuas, no sentido de que as palavras que foram ditas não causaram dano. Este é um primeiro momento de contacto com uma palavra que, como sabemos, poderá não integrar o léxico ativo dos nossos alunos e que lhes permite um ponto de partida para a entrada no texto. Podemos ainda pedir aos alunos que, de forma consciente, identifiquem a classe que pertence à palavra inócuo, o adjetivo está indicado, a pertence à classe do adjetivo, aliás, está indicada no dicionário, e que sistematize qual o valor dos significados, se estamos perante significados de natureza positiva ou de natureza negativa. Este ponto de partida é muito importante porque permite aos alunos uma consciência ativa relativamente às significações da palavra, que depois entram em diálogo com aquilo que vai acontecer na evolução da narrativa. E estamos a trabalhar aspectos da natureza gramatical ligados ao léxico, à significação lexical, à consulta do dicionário e à mobilização da informação que está presente no dicionário, que, como sabemos, são conhecimentos muito importantes. Entrando já no estudo do texto, podemos agora começar a fazer uma interação entre os conhecimentos que adquirimos no dicionário e aquilo que, de facto, acontece no texto. E podemos começar por pedir aos alunos que identifiquem as classes a que pertence a palavra ora inócuo, ora inoque, tal como ela é usada no conto. E podemos trabalhar, por exemplo, três frases extraídas do conto. Um inócuo é o que você é, inoque será você e seu inoque rels. Aqui os alunos vão perceber que uma das características da palavra no conto é que ela vai oscilando entre classes. Será, sobretudo, usada como um nome, como fica muito claro na primeira frase. Um inócuo, até pela utilização do artigo indefinido. E também, na terceira frase, seu inoque rels, o facto de haver um adjetivo a incidir sobre inoque mostra claramente que se trata de um nome. Ela está a ser atualizada como um nome. A segunda frase permitirá também uma reflexão interessante, por exemplo, ligada à função do predicativo do sujeito e permitirá recordar que o predicativo do sujeito tanto pode ser preenchido por um nome como por um adjetivo. Aqui a utilização é dúbia. Quem disse a frase tanto poderia estar a dizer você será um inoque, e aqui teríamos um nome, ou então a usar simplesmente um qualificativo, um adjetivo você será inoque, equivalente a parvo, a normal, qualquer palavra de natureza mais ofensiva. Esta é uma boa reflexão, então, em torno das classes de palavras e da identificação das classes de palavras. Mas esta reflexão inicial permite entrar na compreensão do texto, porque podemos perguntar de seguida aos alunos primeiro, como é que se designa o processo de palavras que permitiu a alteração da classe original a que pertencia inócuo e vamos entrar aqui noutro conteúdo gramatical que é o conteúdo ligado aos processos de formação de palavras e é um bom momento para recordar o processo de conversão e para perceber como o processo de conversão é um processo que é mobilizado na utilização real da língua em contexto real, mas o facto de os audiões terem usado este processo de formação de palavras também nos vai permitir refletir sobre aquilo que caracteriza estas personagens e vamos perceber que este processo de conversão a que assistimos, de transformação de um adjetivo num nome deve-se ao facto de estas personagens não conhecerem a palavra e ao facto de se apropriarem dela de forma incorreta, de forma não prevista no dicionário. E isto começa logo a definir aqui um panorama de relação das personagens com a língua e nomeadamente com esta palavra que permite o contexto para compreender toda a evolução a que vamos assistir ao longo de todo o texto. De seguida, podemos ir avançando para os sons que compõem a palavra. De facto, a palavra vai andando de boca em boca e assistimos, no conto, a uma transformação da sua sonoridade. Este acontecimento é um bom exemplo para recordarmos os processos fonológicos que são estudados no nono ano. E assim teremos. De inócuo, terá havido uma evolução para algo como inócuo que não está escrito no texto, mas que podemos deduzir que será uma fase intermédia entre inócuo e inóque. E os alunos poderão perceber que aqui existe um processo de supressão de um fonema no interior da palavra. Portanto, houve uma síncope que permitiu a formação da palavra inócuo. Ou inóque. E de inócuo para inóque temos, com certeza, outro processo fonológico que será um processo de dissimilação. E o que estamos aqui a assistir é um processo de simplificação de uma palavra que tem uma articulação difícil. E, de facto, este processo de simplificação é um dos motivos que justifica a evolução da língua no seu percurso histórico. E vemos ainda a evolução, um pouco mais adiante, no texto, de inóque para noque. Portanto, com a supressão do segmento inicial, ou seja, com uma férse. E a palavra tem todo este percurso dentro do texto e o estudo dos processos fonológicos é claramente muito pertinente, muito importante. Mas, mais uma vez, este conteúdo que é puramente gramatical, depois permite regressar ao texto e fazer uma interpretação. Mais uma vez, que permite outro traço de caracterização das personagens do texto. Porque, de facto, este processo de simplificação a que assistimos deve-se ao parco conhecimento que as personagens tinham relativamente a esta palavra. Elas não conheciam a sua significação, mas também não conheciam a sua forma material. E isto permitiu, criou o contexto ideal para que a palavra fosse sendo deformada, passando de inócuo para noque, numa evolução que transfigura muito, muito a palavra. E que se deve a todo um contexto que está relacionado com o saber das personagens. À forma física vão associando-se também novos significados. E, de facto, o núcleo da história, da evolução da ação, situa-se entre a evolução física da palavra e a evolução significativa da palavra. E isto permite-nos abrir uma segunda linha de leitura ligada exatamente à significação da palavra. E um dos processos de entrada no texto que poderemos mobilizar tem a ver exatamente com os significados da palavra e com os significados que ela vai ganhando em cada situação. Podemos, assim, apresentar aos alunos diferentes situações que estão presentes no texto e podemos pedir-lhes um regresso ao texto, uma releitura, no sentido de sistematizarem os significados que a palavra vai adquirindo à medida que a ação vai evoluindo. Podemos também pedir-lhes que à semelhança daquele verbete que vimos no início se crie agora um segundo verbete com a descrição dos significados da palavra inocuo com as suas várias formas, sendo tanto um substantivo, um nome, como um adjetivo e enumerando as várias significações. Ele começa, a palavra começa por significar aquele que não trabalha, lombeiro, vadio, mas na propósito da discussão entre a mulher e Paulino que chega à casa é ébrio, ganha também a significação de vadio, bêbado. Quando aparece um vendedor que engana as personagens com os seus produtos, a palavra inocuo passa a significar também trampolineiro, ladrão dos finos, isso significa ladrão dos finos, também poderia significar ladrão dos grossos e outras significações neste domínio. Quando o rainha dá um tiro ao homem da sua amante, a palavra passa também a querer dizer devasso, assassino de caçadeira, assassino de faca, croia. Quando há uma discussão entre um caldeireiro e o seu freguês inocuo, passa a ser também um nome feio que se poderá chamar a um homem, quando o ajudante entra também na discussão e inocuo ganha o sentido de parricida e quando o caldeireiro depois de trazer a palavra, depois dela fazer uma viagem fora da aldeia e regressa com ela, percebemos que a palavra engordou a sua significação e pode também significar incendiário, poderasta, poça, bolas, escrocos, todo um conjunto lexical muito alargado que permite aqui um trabalho no âmbito do léxico e da sua significação e um contacto mais próximo com aquilo que é a construção de um verbete de dicionário. Se trouxermos estes significados para dentro do texto, vemos que a certa altura quando a palavra chega a tribunal assistimos à decisão do juiz que pergunta sempre às personagens que se queixam pelo facto de terem sido injuriadas, o juiz pergunta-lhes então, mas quando ele lhe chamava Inoc, o que é que ele queria dizer? E as personagens vão dizendo ladrão, assassino, entre outras. E são estas palavras que o juiz vai registando nos autos. Aqui uma pergunta permite estabelecer uma relação entre a significação desta palavra Inocu ou com as suas outras formas como Inoc, Inoc, e as outras palavras que o juiz vai usando. Este é um bom momento para estudarmos a relação entre palavras. Que relação é esta? De hiperonímia, hiponímia, de holonímia, meronímia, de sinonímia ou de antonímia? É um bom momento para recordar, para tornar ativa esta significação e justificar, e agora já entramos outra vez na interpretação do texto, justificar a decisão do juiz, que se deve de facto à sua incapacidade de reconhecer aquela palavra e de reconhecer a significação daquela palavra. Porque a palavra fez um percurso no seio da população, mas é um percurso que não é reconhecido por pessoas que não estão envolvidas naquelas situações, naquelas conversas, naqueles momentos de conflito. E o juiz é claramente uma personagem desta natureza. Portanto, estamos de novo a trabalhar léxico, significação e a colocá-lo ao serviço da interpretação das personagens e da evolução da própria ação. Podemos atentar de forma complementar no próprio percurso da palavra. E aqui podemos ver com os alunos que a palavra é de tal forma o núcleo deste conto que ela se assume a certa altura como uma personagem e uma personagem central. E um dos processos usados para converter a palavra numa personagem parte da mobilização dos recursos expressivos. Portanto, este pode ser também um conhecimento que pode ser mobilizado, os recursos expressivos estão entre a gramática e a educação literária e o texto literário e podemos aqui otimizar a sua utilização para compreender qual é o percurso que a palavra inócuo vai sofrendo ao longo do texto. Podemos assim convidar os alunos a associar um conjunto de recursos, um conjunto de expressões, melhor dizendo, que são, que aparecem, que surgem no texto e de forma a ser identificado o recurso ou os recursos que elas estão a mobilizar e no segundo momento analisar a expressividade que esses recursos permitem. Logo no início fala-se de um vocábulo ainda quente e vemos aqui a ativação da metáfora. Esta metáfora começa a criar um contexto de conflito negativo que queima as personagens, que as deixem dispostas, que serve de arma de arremesso. Mais à frente diz-se não foi difícil meter mais veneno dentro da palavra mais veneno. E aqui temos de novo uma metáfora, mas é uma metáfora que começa a associar-se também a um processo de visualismo. Nós vemos as personagens aumentarem a significação negativa da palavra e o termo veneno é, do ponto de vista metafórico, muito expressivo porque vemos a palavra ficar carregada quase fisicamente de significações negativas. Aquelas significações que os alunos trabalharam no exercício anterior. Agora, vê-se que o narrador as descreve como o processo de meter mais veneno dentro da palavra. E vejam o terceiro, a terceira expressão inócu foi inchando de mais significações. Foi exatamente o que vimos no exercício anterior, à medida que fomos vendo a palavra conquistar, adquirir novas significações de forma cada vez mais vasta, cada vez mais diversa. A metáfora descreve este crescimento de um novo verbete de dicionário para a palavra. De seguida, na expressão 4, inócuo der à volta a aldeia, secar a todo o fel das discórdias, escoar a todo o ódio da população. Aqui o aluno pode ver, para além da metáfora, o início de uma personificação. A palavra está autonomizada, ganhou vida própria e age no campo lexical do mal. Ela seca o fel das discórdias, escoa o ódio e vai andando de situação em situação associando-se a estes contextos negativos e absorvendo-os. Isto lembra até um pouco, por exemplo, o processo do Senhor dos Anéis, em que o anel consegue absorver o mal. Pode ser um bom recurso para complementar esta compreensão e para levar os alunos a compreender aquilo que está a acontecer à própria palavra. Em 5, a moca grossa de ferro seteada de puas era agora uma arma terrível que só se usava quando se tinha despejado já toda a cartucheira de insultos. Esta expressão, para além de ser uma metáfora complexa, é muito interessante porque ela constrói-se no campo semântico da violência, da agressão física e vejam como são recuperados aqui conceitos de moca que serve para violentar, para bater no outro, mas também o conceito de outra arma como uma arma de fogo. Tudo instrumentos de violência de grande agressividade e por isso se compreende quando o narrador afirma que ela só era usada quando já se tinham usado todos os outros recursos mais frágeis. Portanto, a personificação cresce e vemos a palavra transformar-se em algo extremamente negativo e perigoso. Longos meses a palavra maldita andou por lá a descarregar o ódio das gentes. Portanto, aqui a personificação é até associada a um processo de síntese e uma elipse para percebermos depois como aquela regressa e vemos-la regressar quase como se caminhasse sozinha a entrar na aldeia vinha em farrapos mais estropiada coberta de baba de todos os rancores e de todos os crimes. E aqui temos a metáfora de novo temos de novo a metáfora negativa mas temos também uma enumeração dos seus dos seus traços físicos e a associação a esta personagem da sensação visual. Portanto, vejam como a exploração do valor metafórico deste recurso e também associada à enumeração pode também ser explorada no sentido de a associar ao trabalho do visualismo e da sensação visual. já em oito vemos o processo sendo associado à sensação olfativa cheiro putrido a fezes a pus a vinagre. Portanto, a personagem vai ganhando toda uma dimensão física visível olfativa perceptível às palavras e sempre neste campo da grande negatividade do quase horror e mais para o final do texto ela é descrita como um anátema verde de pus. Em termos sistemáticos os alunos percebem que a metáfora é muito importante a personificação vai sendo de forma crescente cada vez mais importante e todo o campo de construção destes recursos é o campo da negatividade do pejorativo do contrário do eufemismo do disfemismo que aqui não aparece porque o disfemismo não é um conteúdo de terceiro ciclo como sabemos. É possível também continuar a trabalhar a descrição do percurso da palavra portanto este terceiro eixo de interpretação do conto assente em conteúdos gramaticais indo agora até à sintaxe e podemos pedir aos alunos que identifiquem a função sintática de um conjunto de constituintes que estão sublinhados e que servem para referir a palavra como é que o narrador refere a palavra enoque ou enoque ou noque ele vai usando mobilizando diferentes expressões começa por ser uma palavra milagrosa para depois ir evoluindo para termo infame palavra maldita palavra excomungada palavra estropiada a certa altura quando entra o juiz e quando se descobre no texto a verdadeira significação da palavra é o termo mais benigno da língua e um termo que não fazia mal a ninguém mas logo a seguir quando voltamos ao sentir do povo é um termo nefando todas estas expressões todos estes constituintes sublinhados são modificadores do nome restritivos e é um bom momento para refletirmos com os alunos sobre qual é a ação do modificador do nome restritivo porque o que temos é sempre a palavra palavra ou a palavra termo que vão sendo modificadas pela ação deste de um modificador do nome restritivo específico e podemos ver como este modificador consegue fazer toda a diferença e perceber qual é o eixo positivo ou negativo relativamente ao qual a palavra está a ser inserida a palavra está a funcionar assim as funções sintáticas ao serviço da compreensão e podemos depois avançar para uma distinção entre o valor positivo e o valor negativo quais são as expressões que ficam de um lado e as expressões que ficam do outro justificar esta contradição que tem a ver exatamente com o facto de num polo negativo digamos assim assistirmos à degradação da significação da palavra quando entra fica nas mãos do povo e num polo positivo temos os significados da palavra tal como o dicionário os apresenta e a sua utilização e é isto que justifica esta relação oposta que no fundo é o cerne da história da palavra mágica aliás o próprio título aponta para esta relação entre palavra e mágica pode ser também aqui uma boa oportunidade para regressarmos ao título e explorarmos toda a significação de mágica porque de facto haverá a ideia de que o adjetivo mágica está associado sobretudo a valores mais positivos ligados a algum mistério mas sobretudo a uma satisfação a algo que permite uma transformação positiva mas de facto aqui a magia a que assistimos no conto é uma magia se quiser em negra e esta é uma reflexão que pode ser também muito pertinente para compreender o alcance do título do conto podemos também ainda observar a gradação que se vai vendo percebendo na evolução dos modificadores do nome restritivos e percebendo o que é que está por trás desta desta carga de intensidade negativa cada vez maior que vai de palavra infame até palavra estropiada ou nefanda e esta justificação tem a ver com o próprio percurso de conquista de significação das palavras portanto vejam neste momento podemos mobilizar uma série de exercícios de natureza gramatical que fomos fazendo e que agora se vão conjugando para uma compreensão da história da palavra neste texto e também podemos mobilizar um outro recurso expressivo que é a antítese aqui podemos ver claramente que há significações antitéticas entre o dicionário e entre a vida real daquela aldeia em concreto e o quarto passo pode ser regressar ao dicionário começámos com o dicionário podemos agora regressar fechar a compreensão do conto com este regresso ao dicionário os significados da palavra inocuo foram além do dicionário e retomamos aqui um pequenino excerto que diz respeito ao juiz pasmou de assombro perante o escuro mistério que carregara de pólvora o termo mais benigno da língua de novo podemos perguntar aos alunos qual é o recurso expressivo que se estabelece entre os significados dicionarizados e os que se associam aos usos da aldeia temos outra vez aqui a noção de antítese claramente e é isso que justifica o assombro que experimenta que sente o juiz porque de facto ele conhece os significados dicionarizados e foi confirmar que a palavra era efetivamente de polo positivo e fica assombrado quando percebe que ela está a ser usada com uma carga extremamente negativa exatamente o contrário daquilo que o dicionário prevê e podemos avançar de novo para a interpretação o que é que motivou a evolução da palavra com base num conjunto de achertos que vamos retomar do texto e vejam diz o narrador a palavra inócuo estranha ao seu ouvido e aqui os alunos percebem que as personagens aquelas personagens daquela aldeia não conheciam a palavra para além de não conhecerem também não sabiam o que ela significava Ramos logo no início do ponto não via o fundo ao significado de inócuo como não conheciam desconfiam que é uma reação também muito típica e quando outras pessoas assistiram à discussão de Ramos disseram logo coisa boa não é e se coisa boa não é está aberto o espaço para inserir dentro da palavra os valores negativos quando faltava vocabulário ao povo aos pobres como diz o narrador esta palavra passa a estar disponível não é como o vocabulário dos pobres era curto alguém se lembrou da palavra milagrosa e é este o contexto que justifica toda a evolução das sonoridades e da significação e de todas as consequências nas relações humanas a que vamos assistindo ao longo do conto podemos ainda pedir aos alunos que justifiquem a evolução da palavra atendendo à situação social das personagens e ao registro de língua em que ela vai ocorrendo e aqui estamos a mobilizar um conteúdo do oitavo ano que é a variação social da língua o que vemos é que de facto esta evolução acontece num nível familiar barra popular e usando registros familiares por vezes até de nível grosseiro injurioso é aqui neste campo da variação social da língua que as transformações ocorrem e isto permite nos regressar ao texto para voltar a interpretar e caracterizar a população de que forma esta evolução verificada permite caracterizar a população e confirmamos traços que fomos já adiantando em perguntas anteriores é um conjunto de personagens com pouca riqueza lexical com pouco conhecimento do léxico que se apropriam de uma palavra estranha o que cria a situação ótima para deturpar a significação da palavra atendendo ao pouco grau de formação aos parques de estudos à pouca maleabilidade de variar registros provavelmente ao pouco conhecimento em termos de língua escrita voltando à questão do dicionário e um certo agora um bocadinho mais longo e admitindo refere-se a frase ao juiz que o vocábulo quando tivesse veneno insuspeito vejam outra vez esta metáfora do veneno pegou num dicionário recente o último modelo de ortografia e significado então pasmou de assombro perante o escuro mistério que carregara de pólvora o termo mais benigno da língua inocuo significava apenas que não faz dano inofensivo um bocadinho mais abaixo então o advogado desabafou também ele sabia como toda a gente culta que inocuo era um pobre diabo de um termo que não fazia mal a ninguém desde as aulas de latim do seu padre mestre mas não ignorava também que o ódio humano nem sempre conseguia razões para se justificar e nesse caso qualquer palavra mesmo inofensiva era um pendão desfraldado no alto pau do ódio podemos aqui analisar com os alunos aquilo que justifica as diferenças de opinião entre o juiz o advogado e até os restantes habitantes da aldeia e estamos aqui num difícil equilíbrio entre aquilo que é o formal o que está previsto no dicionário a entrada dicionarizada e os valores dicionarizados a que o juiz por todo o respeito pelas regras e pelo formalismo e pelo conhecimento da língua quer atender o advogado que se encontra numa difícil situação reconhecendo que de facto o que está previsto no dicionário são os valores positivos mas compreendendo que há a intenção e a intenção que está a trazer o mal à aldeia e todos os restantes habitantes que desconhecem o significado dicionarizado e que sentem sim a força injuriosa daquele termo quando ele é usado e temos aqui o difícil equilíbrio entre o dicionário e os usos e isto é também um momento para podermos refletir sobre a evolução da significação das próprias palavras ao longo da sua história e muitas palavras ao longo da história nós vimos dizerem algo positivo e passarem a significar algo negativo ou a irem engordando as suas significações chegando a campos de área lexical de significação lexical que inicialmente não estavam associados à sua significação e portanto aqui temos a questão da variação social da língua mas também a questão de questões de natureza lexicográfica digamos assim e podemos terminar a interpretação do conto convocando um nível de compreensão leitora no plano da compreensão crítica perguntando aos alunos se de facto o dicionário deveria receber os significados novos da palavra inócuo os significados que ela foi conquistando ao longo desta inflação da ação apesar de serem contraditórios apesar de serem antitéticos e aqui podemos deixar os alunos refletirem um bocadinho e exprimirem a sua opinião as duas posições são possíveis e justificáveis mas este momento de reflexão crítica e argumentativa é com certeza muito formativo no contexto de sala de aula colegas fica aqui um conjunto de propostas de natureza gramatical e que permitem associar a gramática à educação literária queremos sobretudo dizer-vos que com isto não estamos a propor que todos os textos sejam esgotados só do ponto de vista gramatical queremos sim deixar sinalizado que é frequentemente possível nos textos de mais variada natureza convocar conhecimentos lexicais e colocá-los ao serviço da interpretação da compreensão da evolução da ação das personagens do próprio trabalho da língua e isto permite uma relação harmoniosa entre aquilo que é o domínio da gramática e aquilo que é o domínio da leitura ou da educação literária e de facto este é que é o domínio de plenitude de funcionamento da nossa língua portuguesa que os alunos estão também a aprender num percurso formativo auto e hetero formativo colegas muito obrigada pela vossa atenção encontramos-nos muito em breve com todas as novidades que vos vamos trazer com o projeto a par e passo 9 até lá lei educação um ponto de encontro